Fala aí galera, olá a todos os fãs, Certo Games, só um novo vídeo para vocês, né? E estamos aí de volta com mais uma Tier List, né? Hoje estamos aí com nossas receitas da Crop Pot, né? Nós vamos aplicar aqui Reign of Giant Together, incluindo a do Warne, tudo bem? Então, nós vamos pegar todas elas aqui, né? E classificar, né? Incluindo essa aqui, ó, que é a nova receita, né? Ela tá até com um fundo diferente porque eu tive que improvisar, né? Mas, beleza, né? Temos todas aqui, certinho? Então, vamos fazer o seguinte, né? Eficiente em tudo, ajuda na necessidade, ok, pelo menos é bonita, existe mesmo essa receita? Então, essas são as listas que eu personalizei para esse vídeo de hoje, tudo bem gente? Então, vamos que vamos nessa, né? Então, é o seguinte, né? Amperose, existe mesmo essa receita? Por quê? Ela é uma receita que você não come, não é possível seu player comer, serve para você dar para um bichinho, né? Que vai fazer um pouco mais de... como que eu posso dizer? De... Tulecita, fragmento de Tulecita. Aí você fala, sério? Só para isso? Só para isso? Então, é bem... é bem complicadinha, né? A bisco... a... essa aqui eu vou pular um pouquinho, né? Deixar para depois, né? A sopa de aspargos, eu acho que ela é uma receita ok, né? Bem... de vez em quando eu até faço, mas não é para tanto, né? Ajuda na necessidade, é uma receita bem simples, né? A ovos com bacon, né? Mas que você, pelo tanto que você faz, é porque o que acontece, né? Ela vai ovos e recupera 20 de vida e 75 de fome, né? O Pierog, ele recupera exatamente a metade da fome que ela daria, mas ele dobra o tanto de vida. Então, por exemplo, enquanto um dá 20 de vida, o outro dá 40 de vida. Enquanto um dá 37.5 de fome, o outro dá 75. Então, nessa conta, mais vida é mais interessante. Então, por isso que ela ajuda na necessidade, mas... Geralmente, quando você envolve a receita de ovo, o Pierog, ele sai muito à frente, né? Banana Pop, agora, ela vai passar a ajudar um pouco mais na necessidade, agora que vai vir o update, né? Que ela vai começar a ter em cima. Aí sim, ela vai começar a ser mais útil, né? Essa Banana Shake, eu já vi que ela vai ser para ajudar na necessidade, porque é muito simples de fazer ela, bem interessante, né? Já deu uma olhada nela. Ela vai usar duas bananas e duas frutas aleatórias aí. Pode ser romã, pode ser melancia, berry, né? Tem muitas opções, né? Então, vale muito a pena. As comidas de barco... Em relação a ser a mais fácil, acaba sendo essa, só que ela é ok, né? Já essa daqui, ela ajuda na necessidade. Essa daqui também. Porém, a última de barcos, que é essa daqui, ela é ok, né? Porque ela é bem mais complexa de fazer, dois peixes, aí... É mais chatinha essa, né? O Beef Greens, eu acho que é eficiente em tudo, né? Maravilhoso, né? Deixa eu pegar as próximas receitas aqui. Certo? A Jelly Salad, ela é eficiente em tudo, né? Assim, basicamente. Tudo bem que algumas que você vai falar, foi certo. Ela não recupera, tipo, vida. Ela só recupera, mas não importa, cara. Ela tem um equilíbrio muito bom, cara. Na questão, né? Quais são as outras que estão faltando, gente? Uma delas é... É o Veg Burger, né? Eu acho que é uma comida ok, não é? Oh, meu Deus! Que comida! E o Meat Loaf também, né? Achei. Ele é bem ok. Certinho? Ah, não. Essa daqui, gente... Essa daqui é do Chip, tudo bem. Eu vou deixar ela de fora da lista, porque eu acabei subindo uma aqui erroneamente, tá, gente? Mas, desculpa, tá? Essa Bunny Steel ajuda na necessidade. Muito simples. Uma carinha 3G, muito fácil, né? De ser feita, né? Já a Bunny Muff, né? Ela é... Também ajuda na necessidade. O C... O California Roll, acho que ela é ok, né? Já o C-Vitch... Ele é ok também, né? Já essa daqui, ela é muito boa, né? E... Bem simples de ser feita, né? Recupera bons status. Então, é bem interessante. Eficiente, maravilhosa. Essa é a da Dragon Pie. Não tem o que discutir, né? Já essa daqui, ela é... Ajuda na necessidade, né? De vez em quando você pode usar uma dela, porque... É uma batata, um espeto... Quer dizer, um graveto e dois gelos. Então, muito fácil, cara, de você fazer uma receita dessa, né? Essa daqui, ela é ok, né? Porque... É muito difícil. Você tem que pegar a torta com o elefante. Você não consegue fazer ela várias vezes seguidas, porque... Você vai ter que caçar muito com o elefante, vamos dizer. Ah, eu quero fazer muito essa receita pra batalha. Eu quero levar umas dez. Né? É difícil de você levar dez dessa receita, tudo bem? Já o figatone... É... É... Não sei. Eu acho que ele é ok também, né? O fig frog wish, né? Existe... Pelo... Vamos pôr no ok, né? Tudo bem. Esse aqui é o figatone. Alguma coisa. É o... O sanduíche de figo sem ser o de frog, né? É... Frog wish, né? Eu acho que ela é ok, né? Já o nosso... Nosso... É que tem taco de peixe, né? E palito de peixe. Esse aqui seria meio que o palito de peixe, né? Ela ajuda... Não, ela é muito boa, aliás, né? É... Diferente do fish tacos, que aí ele já só ajuda mesmo, porque... Ele tem menos status do que esse daqui. Tudo bem? A fish full of j ajuda na necessidade de fome, né? Porque ela é muito simples. Você usa um berry 3G, ele tá feito. Já diferente do ratatouille, existe mesmo essa receita. Por quê? Você usa um vegetal e três gênios também. Beleza? Beleza. Essa ali dá 37.5 de fome. Essa daqui dá 25. Então, percebe que não tem o mesmo ponto de equilíbrio? Essa ali... Eu acho que 12 segundos tá pronta, só que é quase uns 20 e pouco segundos. Então, ela é tudo bem menos eficiente, né? Pelo menos é bonita essa daqui. Por quê? Ela é uma receita que você só consegue fazer no verão, ou se você guardar suas pétalas num pacote. Então, percebe que ela é muito de momento específico? Não tem uma grande utilidade assim, né? Então, eu acho que não tem muito. Essa daqui ajuda na necessidade. Por quê? Porque se você habilita a chuva de sapo no seu servidor, você vai ter tanta perna de sapo se você fizer o gusmuse, fazer a batalha contra o mesmo, né? Tipo, os bífalos, coisas do tipo, vai ajudar muito. Então, ela tem esse grau de eficiência, certo? Banana da Iquiri, alguma coisa assim. Eu acho que ela é ok. Ela vai começar a ter também mais utilidade agora que você vai ter banana na parte de cima. Salada de frutas, ela é boa, né? Ela ajuda na necessidade de se refrescar, então é muito boa, né? Já o guacamole, eu acho que é ok. O honey nugget, ele é eficiente em tudo, em fome, em vida, cara, é muito bom. Já o nuggets, ele só ajuda na necessidade, né? O sorvete, ele é aquele conceito do... Pelo menos é bonito. Por quê? Ele vai te ajudar a te resfriar, né? Assim dizendo, é uma comida que vai ter essa função. Porém, se eu pegar o picolé de melancia, é mais fácil eu fazer o picolé de melancia do que o sorvete. Ele é muito mais acessível do que o sorvete. Porque você tem que pegar leite ou manteiga. O leite ainda é um pouco fácil, mas aí você tem que esperar dar respal de cabra, pra você não matar todas. Então, é muito complexo. Você perceba que esse daqui, você faz uma super plantação de melancia, você vai se resfriar no seu calor, né? Então, fazendo o mesmo grau de eficiência, né? Não vai encher o tanto de sanidade que ela enche, mas eu acho que essas receitas não é pensado muito em sanidade, é mais pensadas em refrescância, tudo bem? Então, essa vai fazer a função melhor. O ceviche, ele também tem essa função, tá, gente? Tome cuidado com isso. Então, ele vai fazer essa função também melhor, entendeu? A banana pop, a mesma coisa. A salada de frutas, a mesma coisa. Esse daqui também, tá? Ele vai fazer essa função. Então, perceba que ela fica meio que inútil, assim, porque ela é muito mais difícil, mas pelo menos ela é bem bonitinha, tudo bem? Jelly beans, eficiente em tudo, né? Porque ela vai te ajudar a recuperar a vida de tanto e tanto tempo. Então, é muito legal, né? Porque você tá no meio de uma batalha, leva uma porrada e ela continua te recuperando a vida. É bem legal essa mecânica, tudo bem? Existe mesmo essa receita, por quê? O kebabes, né? Diferente desse daqui, por exemplo, ele vai encher o mesmo tanto. É demorado. Com o que você podia fazer com ele, você pega, assim, uma carne, um graveto e dois gelos. Você pega uma carne e três gelos. Almôndega. Então, ele é muito inútil. É demorado ainda pra caramba. Ele leva uns 40 segundos. Chato pra caramba. Pra não dar um bom status, tudo bem? Esse daqui eu vou colocar, né, assim... Existe mesmo essa receita. Por quê? Ela é eficiente em tudo? Ela é. Realmente, ela vai te encher fome, vida e sanidade. Só que, cara, você tem que usar uma Mandrake. Sabe o quanto que é raro uma Mandrake aqui no nosso servidor? É muito difícil pra você fazer uma única sopa pra um uso, sei lá, cara. Eu esperei, eu joguei bastante, eu deixei os bichos me baterem, deixei minha sanidade sem ter bem nada, deixei minha fome chegar, tudo a 10. Você chega a isso no jogo? Opa, vou deixar minha fome em 10, sanidade em 10 e vida em 10. No personagem que tenha que ter pelo menos mais 150 pontos em tudo. Percebe que ela é bem sem lógica essa receita, então ela perde muito o parâmetro. A Almôndega, gente, ela só enche fome. Ela enche 3 de vida e 5 de sanidade. Mas, cara, é uma das receitas mais fáceis desse jogo. Muito eficiente. Você coloca lá uma Almôndega 3 gelo, Almôndega 3 berry, Almôndega 3 kelp, Almôndega 3 cenoura e você quer dizer... Desculpa, gente. Carne, 3 gelo, entendeu? E aí você tem a Almôndega. Cara, é muito mais fácil, muito simples, facílima. É um dos melhores alimentos para recuperar fome aqui no jogo, né? Ah, mas e quem joga de Wurt? A Wurt já vai acabar sendo um pouco mais do Fistful of Gem, tá? É o que vai conseguir trazer o equilíbrio que Almôndega traria para os personagens nesse caso, né? Então, percebe que ela tem esse ponto de equilíbrio que é muito fácil. Você, ai, eu vou fazer uma mega exploração, vou sair farmando muita madeira. Não vai dar de eu ficar na base hoje, não. Você tá jogando tipo no club. Não vai dar de ficar hoje... Ou o solo mesmo. Não vai dar de ficar hoje na base. Quero cortar muita madeira, pegar muita pedra. Mas não precisa de comida eficiente. Mano, Almôndega. Você pode fazer a sua viagem à vontade. Que você não vai precisar voltar para a sua base tão cedo. Porque é uma comida muito fácil de ser feita. Não tem comparação, gente. Ela é muito boa. E assim como esse daqui. Porque ele vai ter alguns pontos de status bem interessantes, né? Você vai usar três pontos de carne, né? Assim, dois pontos de meio, quer dizer, né? E um gelo. Então, você vai levar, por exemplo... Assim como uma onda, você pode levar uns três panelão desse. E você... Se o seu personagem tem o estômago de até 150 pontos de fome. Seu personagem tá no paraíso. Por quê? Você vai fazer isso de boa, né? Maravilhoso, né? Vai fazer sua exploração. Ele vai esperar a sua fome chegar a zero. Quando chegar a zero, aí você come um panelão desse. Aí você vai, vamos dizer, vai aumentar 150 pontos de fome. Até você descer esses 150 pontos de fome, demora. Então, você vai fazer uma meditação lá de boa. Aí chegou a zero de novo, mais um panelão, entendeu? Então, são comidas que são bem equilibradas. E fáceis de serem feitas, né? Existe mesmo essa recinta por quê? Ele é um chá... Ele é um chapéu, na verdade, que vai na sua cabeça, né? É assim dizendo, né? Só que... Você faz isso aqui na Corpipode para ser um chapéu que ele vai te recuperando de pouquinho em pouquinho um tanto de fome. Só que... Cara, é muito difícil de você falar. Eu vou deixar na minha cabeça esse chapéu. Quando eu poderia estar deixando uma boira do MacTusk. Um chapéu do Ibrela, por exemplo, né? Uma toquinha de inverno para me esquentar. Um miner hat para te iluminar. Então, não vinga essa daqui, gente. Não vinga mesmo, tudo bem? Pelo menos é bonito o Mushcake, porque ela é muito difícil de ser feita. Ela exige os quatro cogumelos. Você até consegue fazer uma plantação de cogumelos na sua base, em cima. Porém, o cogumelo exclusivo lá de baixo, você não consegue plantar ele. Então, aí você... Ah, eu quero fazer essa receita. Tenho que ir lá embaixo, pegar cogumelo. Ah, mas você pode fazer um pacotão. Gente, até você derrubar aquela árvore que fica derrubando esporos que ficam explodindo você e tirando sua vida. Cara, é muito demorado. Você pegar, vamos dizer, tenta pegar 10 cogumelos e me fala... Faz uma simulação. Corte 10 árvores normais e tente cortar 10 árvores dessas para você pegar o cogumelo. Para você ver como que é a taxa de tempo. É muito mais chato, gente. Sem brincadeira, então... Mas a vantagem é que ela é muito bonita, tudo bem? O Pierog é aquilo que eu falei do ovos com bacon, né? Enquanto ele foca na fome, focar na vida acaba sendo mais eficiente. Porque se você focar na vida, é só comer uma almôndega que você pega umas duas almôndegas que pronto, fome recuperada. Você anda, tipo, com umas 10 almôndegas, uns 10 pierogues no inventário, tá bom demais. Diferente desse daqui. Então, vale a pena porque você vai ter que andar com 20 ovos com bacon para ter, tipo, o equilíbrio do pierogue, né? Então, é complicado, tá? O pau de cake é uma comida para você segurar os mobs, né? Então... Ela é bem interessante, né? Assim dizendo, né? Para você... Não, ela é bonita até. Eu acho o recheio bonitinho, né? Mas ela é mais focada nisso de segurar os mobs e é barata, né? Ela também ajuda você. Quando você combina com o tempero do Ali, Opa, eu quero ganhar mais força. E... Numa comida que nunca vai estragar. É ela. Ah, eu quero ganhar mais eficiência na hora que eu estou cortando. Você come um pau de cake e vai tirar 3 pontos de vida. Nossa, que... Que absurdo. Nem é tanto. Então, dá de caralho. Pumpkin Cookies, né? Ok, gente. É... Porque é muito difícil de alguém fazer essa receita. Tudo bem. É abóbora e mel. Mas é muito raro alguém ficar focando nessa receita. Porque vai ter que plantar abóbora. Abóbora é só de duas estações. Então, não vinga muito essa daqui, não, né? A salsa, ela é muito boa. A jornalicidade, né? Porque você planta muito tomate, muita cebola nesse jogo. Então, vale a pena. Se afogambo, pelo menos ela é bonita. Porque é difícil de você ficar fazendo essa receita aqui, hein? Não é uma receita barata de itens. Então, é complicado de você fazer. Mas ela é bonita, tá? O Souti Tier ajuda na necessidade. Porque ela é muito barata. O que mais você vai ter nas suas plantações são ervas daninhas, né? Então, é muito bom. Essa aqui ajuda na necessidade do calor que você vai ter no seu inverno. Então, vale a pena. Existe mesmo essa receita, gente? Porque... Ela entra igual o Ratatouille, gente. Ela vai berinjela, vai itens que você... Se você comer uma berinjela pura, ela recupera mais status do que você comendo ela aqui nesse prato. Então, é uma receita complexa, tá? Pelo menos é bonita. Eu acho que ela é mais uma comida pra ferrar o jogador. Porque ela tira um status negativo, né? Não é pra tanto, assim. Já o Surfer Turf é um deus, né, gente? Não tem nem comparação, né? Assim dizendo, né? Então, vale muito a pena, né, você ter esses Afeturf com você. Tef, né? Balinhas, né? Eu acho que ela entra aqui mais com o ok, porque é uma comida bem fácil. Você joga dois mel, dois gelos, né? Alguma coisa assim. Ou três mel, um gelo. É bem simples. Já essa daqui, ela ajuda na necessidade de poder ajudar um pouco mais. Se no inverno você tivesse a semente dela. Mas não tem. Turquia e Jeannie, pelo menos, é bonita porque é mais uma receita que é muito cara e chata de ser feita, né? Para recuperar status que o ovos com bacon faz. Literalmente. É isso que o Turquia e Jeannie vai fazer, gente. Ele vai recuperar 75 de fome e 20 de vida. Quem que faz isso de forma mais fácil? O ovos com bacon. Dois ovos, duas carnes. Esse daqui é duas coxas, uma carne e um filler. Aí é muito caro, gente. Não dá, não. O Nag, né? Pelo menos é bonita, né? Porque é mais uma receita que é muito chata de fazer. Você tem que ficar indo nas suas cavernas toda vez lá. Especificamente perto das ruínas. Pescar em guia. E pegar um lítio. Aí, novamente, ah, mas só fazer um bundlezão toda vez. Cara, eu vou ter que ir fazendo bundle para fazer esse prato. Então, é bem chato. É para coisa específica mesmo. Tipo assim, ah, eu quero ficar o meu verão nas cavernas e ter uma base minha que tem um lagu do esponho. Aí ela vai ter uma utilidade. Porque, como vai estar perto de você, aí ela já tem uma serventia. Tudo bem? E Spice Vegetable Sting. Essa daqui, gente, é mais uma que existe. Pelo menos ela é bonita. Porque ninguém faz isso daqui, gente. E ela recupera sanidade fácil, gente. E muitas vezes a pessoa fica assim, cara, como que eu faço, né? Tudo bem? Mas é uma receita muito boa, né? Essa daqui, ela estava quase aqui, ó. Não existe o meu. Mas ela é bonita. Mas é mais uma receita que é muito cara, gente. Porque ela obligatoriamente existe manteiga, cara. E manteiga é um item muito difícil no nosso Don't Style. De você dropar para você fazer uma receita que vai te recuperar 60 de vida, que seria o mais interessante dela. Fala. É isso? É isso o objetivo dela. Te recuperar 60 de vida. Não é mais fácil você recuperar tudo. Uma receita dessa, cara, vai uma manteiga. Deveria recuperar tudo, tá, gente? Então, na moral, pelo menos ela é bonita. Mas não vale a pena você ficar fazendo essa receita, né? Se você tiver manteiga, beleza. Porque você vai usar manteiga aqui no jogo, gente. É literalmente para receita. A manteiga não tem uma outra utilidade. Ela vai nesse chapéu aqui, mas também é uma receita, entendeu? Então, todos os status da manteiga é receita. Mas se for para pegar, valorize ela bem. Espere, guarde ela na geladeira. Não faça, opa, peguei ela e vou fazer um orfos. Porque ela demora para estragar. Então, vale a pena, né? Eu pulei a lasanha monstruosa, né? Ela é uma comida que pelo menos é bonita, né? Porque ela só tira status... Tem um status positivo que ela dá fome, mas é muito status negativo. Mas eu acho bonito o formato dela de realmente uma lasanha. Você consegue perceber cada fileirinha de fatia, de carne monstruosa, de molho. É bem, bem bonita, tá? Então, vamos agora com a Wet Goop. Existe mesmo essa receita? Por quê? Ela é uma... Ela não faz a função dela. Por que que acontece assim? Ela é uma receita inválida, né? Que você geralmente alcança a mesma, certo? Só que... Ela vira tipo uma goroba, um treco e ela não te tira nada. Por quê? Ela não enche... Ela te dá zero de fome, zero de sanidade, zero de vida. Tudo bem. Dar zero de fome, eu até entendo. Agora, o que que ela tinha que fazer com você? Comeu ela, perdeu sanidade e perdeu um tanto de vida. Cara, é tipo... Como se você estivesse comendo uma areia, cara. É insano isso daqui. Então, ela tinha sim que dar um status negativo. Por isso que eu não concordo muito com a função dela, né? É... Pelo menos é bonita... Não, essa aqui é ok. Ela é fácil de fazer até. Só que essa é difícil. Pelo menos ela é bonita porque eu não faço, não. Porque ela vai... Mesmo na questão de manteiga, tá? E aí é complicado, né? Então, vamos lá, né? E, por fim, agora as visitas do alho, né? Ajuda a refrescar o asparagapacho. Ajuda muito boa, né? Boine Boleon é muito boa porque ela enche muito status usando apenas osso, cara. É muito bom. A ficha Ecodu Blue, ela ajuda a você se secar muito bem, né? Então, vale muito a pena, né? Essa daqui é... Ela é bonita porque é mais uma que não dá, cara. Ela vai manteiga. Essas que vão manteiga é... É... Como diria... Nossa, o Bruno Cist... Aí é do gorila, cara. Porque é complicado manteiga aqui nesse jogo, tá? Essa aqui é maravilhosa, né? Porque ela ajuda a... A recuperar, né? Glowberry, né? Glowberry mousse, né? Então, ela ajuda a recuperar, assim, status de luz, né? Ela é uma luz muito mais duradoura do que você comer da própria Glowberry pura, né? Então, eu acho ela muito interessante, né? O Gringale... Eu acho que é uma receita que não faz muito sentido. Ela inverte a sanidade com a vida. Não é uma função... Oh, meu Deus! Que função! É tipo assim, né? Às vezes você tá com quase nada de vida, mas a sua sanidade tá lá alta. Ela inverte e a sua sanidade passa a ser vida. É... Tipo... Não é muito legal, cara. É... É... A função da mesma, tá? É... Olha, essa daqui eu queria colocar aqui de que ela é bonita. Mas ela é bonita. O desenho bonito é essa daqui, gente. Mas ela daqui ajuda a necessidade de calor, né? Ela é muito bonita mesmo, né? O mousse tatar, pelo menos, é bonita também, né? Porque... Ela é uma lasanha monstruosa melhorada. Uma môndega com prejuízo, basicamente, né? Mas ela é bonita, gente. Muito bonita, tá? A moqueca, ela vai entrar isso também porque pelo menos é bonita. Não, na verdade, ela ajuda na necessidade porque ela é muito fácil de fazer. Agora é que eu me lembrei, né? Você pega peixe, tomate, cebola. Cara, é simples, né? Essa daqui já vou colocar aqui, ó. Porque ela é muito maravilhosa. Ela dá um bust de força, cara. É uma das receitas que todo mundo gosta pra usar em batalha por causa do bônus que ela dá bônus de força e eletricidade no ataque, tudo bem? Essa daqui, pelo menos, é bonita. Por quê? Ela equivale a essa daqui. Só que essa daqui é muito mais simples de ser feita e faz melhor do que ela. Que vai ovo como exigência, né? Então, eu acho que ela poderia ser... Ela sai muito mais caro, tudo bem? E essa daqui não conta porque ela não faz parte do que eu mandei sem querer. Provavelmente, assim que eu terminar esse vídeo, gente, eu vou fazer uma nova checklist. Não sei, eu vou deixar assim, gente. Eu coloquei o biscuit, tudo bem. Como seria o biscuit? Eu não vou falar agora porque vai ter um vídeo com a visita do chip do Hamlet, né? Como sempre, o padrãozinho, tudo bem? Mas é mais ou menos isso aqui que eu queria fazer para vocês, tudo bem, gente? E, galera, se gostaram do vídeo, seu like nele. Inscreve no canal, ajuda muito. Comente aí o que vocês acharam. Nos encontramos aí em breve com mais tier list para vocês, tudo bem? Espero que tenham gostado aí dessas coisas, tudo bem? Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.